da Comissão Extraordinária das Privatizações, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislativa. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar, a presidência posiciona digital no leitor, observando se a presidência foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a debater o atual diagnóstico das operações da GASMIG no Estado, incluindo o cronograma de investimento com a presença da GASMIG, da FIEMG e das empresas consumidoras de gás natural e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de dar sequência, sempre como fazemos em todos os trabalhos aqui na comissão, convido a todos a ficarem de pé para fazermos uma oração para abençoar o nosso dia de trabalho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, que seja feita a Vossa vontade aqui na terra, como é o céu. Pai nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas intenções, assim como nós perdoamos aqueles que nos sentem, não nos deixe de estar em tentação, mas livrai-nos do mal. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Carlos Eduardo Tavares de Costa, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 8792, publicado em 6 de 11 de 2021, que solicitou o resultado financeiro e a evolução do endividamento, o número de funcionários e o valor de mercado, eventuais aportes de recursos recebidos do Governo do Estado, bem como a população atendida no Estado pela empresa, além de pedidos de ligações pendentes nos últimos cinco anos. A título de informação, a resposta atende e aponta gradual o crescimento do resultado financeiro nominal, que vai de R$ 434 milhões em 2016 até R$ 815 milhões em 2020. Oscilação sem tendência definida no valor do endividamento. Quase estabilidade no número de funcionários, incluindo a subsidiária Copanor, oscilando em torno de R$ 11.800. O valor da companhia também teria por volta de R$ 6 milhões. O número de consumidores atendidos com água cresce levemente no período, saindo de R$ 11,3 para R$ 11,8 milhões, de 2016 até junho de 2021. Já os atendidos com esgotamento saem nesse período de R$ 7,8 para R$ 8,4 milhões. O número de ligações pendentes também oscila em torno de R$ 1.000, informou a Copaz, ainda que não houve aporte do governo no período analisado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Fernando Passalho de Avelar, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Convido a senhora Tânia Amara Aparecida Costa Santos, gerente de Energia FIENG, representando Flávio Rosco Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Registro que também foram convidados para essa audiência pública o senhor Pedro Magalhães Bifano, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, o senhor Rafael Basto da Silva, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, e o senhor Cláudio Fitschek, sócio-gestor da Inter-B, Construtoria Internacional de Negócios. Todos eles foram convidados, não se apresentaram. Sim, recebemos a informação aqui agora que o diretor-presidente Pedro Magalhães Bifano está a caminho, está chegando, razão pela qual suspendo a audiência pelo tempo necessário até a sua chegada a este auditório. Gásmig. Muito bem, como todos já sabem, essa Comissão Extraordinária de Privatizações, ela foi criada para facilitar o entendimento e, se possível, viabilizar que privatizações aconteçam no Estado de Minas Gerais. É a única comissão nesse nível funcionando em parlamento estadual no Brasil, salvo engano, a primeira vez que também isso acontece. O tema privatizações é sempre muito complexo e muito sensível, e as pessoas muitas vezes se manifestam sobre ele sem o devido conhecimento, sem as informações necessárias, acreditando que o Estado, depois que adquire um ativo ou atua em determinado domínio econômico, dele mais não pode sair, pois há a crença de que somente o Estado pode gerir tudo e a todos. É claro que nós não concordamos com isso. A situação do Brasil atualmente é muito diferente de um passado não muito distante, em que havia realmente a necessidade da intervenção do Estado em alguns domínios econômicos, mas o papel do Estado necessariamente não tem que ser esse. O Estado deve cuidar daquilo que é essencial e que a iniciativa privada tem dificuldade para fazer. E, por isso, o quanto menor e eficiente ele puder ser, é assim que nós acreditamos que deva ser o Estado. E hoje Minas Gerais tem ativos muito valiosos que estão sob análise, sob avaliação para possíveis privatizações. É um processo que é lento, está muito mais lento do que eu acredito que poderia ser, mas nós estamos aqui para contribuir, para ver se isso pode mudar. Hoje nós recebemos aqui o diretor-presidente da Gasmig, ao qual eu já agradeço a gentileza de atender ao nosso convite para fornecer informações sobre a atual situação da empresa e especificamente como e se estão sendo tratadas as questões relativas à privatização da Gasmig. Recentemente nós recebemos um convidado aqui que mostrou em um quadro que a iniciativa privada que oferta gás natural no Brasil tem um número infinitamente superior de clientes em dois estados do que as empresas públicas que ofertam o mesmo serviço em todo o Brasil. Isso aí é uma amostra cabal de que nessa área, pelo menos, o Estado pode se retirar com toda a decência e com toda a elegância possível, pois não haverá prejuízo para o ente estatal. Dessa forma, encerro essas considerações iniciais e passo a palavra ao senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para disponibilizar as suas considerações e informações sobre a Gasmig, Companhia de Gás de Minas Gerais. Boa tarde, deputado Coronel Sandro, boa tarde, presidente Pedro, Tânia, representando aqui o presidente Flávio Rossco e da Fieng, boa tarde aos senhores e senhoras que nos assistem por modo virtual e ao vivo hoje. Deputado, mais uma vez, nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradecemos o empenho e esforço do senhor à frente dessa comissão no intuito de, de fato, aumentar o nível da discussão relativa ao tema das privatizações. Como o senhor muito bem colocou e sempre repete, não é um tema simples, é um tema complexo e cabe a nós, gestores públicos, cabe aos senhores eleitos pela população, trazermos aqui, de fato, informações que possam desmistificar esse tema, informações que possam qualificar para o cidadão as informações relativas ao tema das estatais, aos números da gestão das estatais, aos resultados das estatais, ao que elas se prestam e ao que elas deveriam se prestar enquanto empresas. Para que, de fato, ao final do dia, quando os senhores deliberarem sobre processos, projetos de lei que visam a desestatização, possam deliberar a partir de informações qualificadas e para que o executivo, naquelas empresas que não carecem de autorização legislativa, também possam empreender o desinvestimento e a desestatização de forma qualificada, baseada em estudos sérios, em números que comprovem a vantajosidade pela saída. E é esse papel que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico assume nesse governo. O governador Romeu Zema entende que o enxugamento do Estado é algo salutar, a correta prestação do serviço público, aqueles serviços essenciais, saúde, educação e segurança. Então, o Estado tem que deixar a iniciativa privada cuidar do que é essencialmente privado e focar seus esforços naquilo que, de fato, compete ao poder público. Antes de falar da Gasmiga, então, eu queria trazer o artigo 173 da Constituição Federal, deputados, que nos traz o seguinte. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ou seja, deputado, o que nós vemos, na verdade, é quando o Estado participa direta ou indiretamente, desde concessionária de distribuição de gás natural até empresas de robótica, empresas de aparelho dentário, empresas de drones. O que nós vemos, na verdade, é a flagrante infração da Constituição Federal, que coloca que o Estado não deve participar desses empreendimentos privados. E o que nós queremos é, de fato, reverter essa situação. Queria que os senhores colocassem a apresentação, por gentileza, eu queria trazer alguns números sobre a Companhia de Gás de Minas Gerais. É a outra. Isso. Então, deputado Coronel Sandro, a GASMIG, sendo uma subsidiária da CEMIG, de controle indireto do Estado, então, ela foi incluída na política estadual de desestatização. A política estadual, ela é regida por um decreto estadual e está nas competências legais otorgadas aqui por essa nobre Assembleia Legislativa ao governador, na sua pessoa, e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Passa o próximo slide, por gentileza. A Companhia de Gás de Minas Gerais, ela detém, então, senhores, o monopólio da distribuição de gás natural em todo o território de Minas Gerais até o ano de 2053. Então, a GASMIG, ela é a única empresa que pode exercer atividade de distribuição de gás natural em Minas Gerais em todos os seus 853 municípios. Não obstante isso, infelizmente, a GASMIG ainda está em apenas 36 municípios. Hoje, nós temos aproximadamente 61 mil clientes. A receita líquida da GASMIG, no ano passado, foi de 1,6 bilhão de reais, com lucro líquido de 200 mil reais. É 200 milhões de reais. A rede de distribuição da GASMIG, ela conta com 1,3 mil quilômetros, é um EBITDA de 0,4 bilhão de reais e aproximadamente 160 empregados. Como eu coloquei, a GASMIG, ela é uma subsidiária do grupo CEMIG, 99,6%, tendo um resíduo ali da sua origem de criação de domínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 0,4%. Próximo slide, por gentileza. Tendo feito essa caracterização, como o deputado Coronel Sandro muito bem colocou aqui, o que nós trazemos é uma comparação entre as distribuidoras de gás já privatizadas e as distribuidoras de gás ainda de controle estatal no Brasil. Vamos lá. A Constituição Federal, ela trouxe, no seu artigo 25, a competência dos Estados pela exploração do gás natural, na distribuição de gás natural. uma emenda constitucional, senhores, no ano de 95, trouxe a possibilidade que os Estados que não optassem por exercer diretamente o serviço de distribuição, pudessem concedê-los. E, a partir daí, então, foram feitas as concessões ao setor privado, claro. No ano de 97, houve a privatização no Rio de Janeiro e, no ano de 99, houve a privatização no Estado de São Paulo. De lá para cá, essas duas concessões, São Paulo e Rio de Janeiro, cresceram muito. Hoje, somando os dois Estados, já são mais de 3,3 milhões de clientes e, somando todos os demais Estados da Federação, e aqui registro somente, se não me engano, o Estado do Tocantins ainda não conta com uma distribuidora de gás, somando todos os demais Estados, apenas 500 mil clientes. Ou seja, menos de um sexto de dois Estados da Federação que já atuam sob domínio privado. Minas Gerais se encontra, então, em quarto lugar com 61 mil clientes. São Paulo e Rio de Janeiro somam 3,3 milhões de clientes. Próximo slide, por gentileza. Aqui nós temos alguns números, senhores, que demonstram, então, como que a atividade privada, lembrando, então, mais uma vez, ela foi repassada em São Paulo e no Rio, a iniciativa privada em 97 e 99, como ela permitiu que o volume de investimentos acontecesse de um modo muito mais célebre, muito mais avançado do que em Minas Gerais e nos demais Estados, onde essa atividade ainda permaneceu sobre o controle estatal, seja direto ou indireto. Em São Paulo, então, nós já contamos com mais de 22 mil quilômetros de rede de distribuição. São Paulo tem 645 municípios e 147 deles já contam com distribuição de gás, 22,7% de penetração. O Rio de Janeiro, por sua vez, tem 58,7% de penetração. Claro, senhores, que aqui nós trazemos peculiaridades desses Estados, são Estados que contam com acesso direto ao gasoduto de transporte, são Estados que, de fato, detêm algumas características que Minas Gerais não detém. No entanto, a diferença, ela é assustadora. Minas Gerais conta com apenas 4,7% dos seus municípios com rede de distribuição de gás canalizado. Ou seja, aquelas premissas que diferenciam São Paulo e Rio de Janeiro como o acesso direto a um gasoduto de transporte não são suficientes justificativas para essa disparidade entre aqueles Estados que contam com distribuidoras privadas e os Estados que contam com distribuidoras sob controle estatal ainda que indireto. Lembrando, senhores, que isso não quer dizer e reforço aqui que a GASMIC seja mal administrada, muito pelo contrário. A GASMIC conta com uma administração extremamente profissional, a GASMIC conta com um corpo de funcionários técnicos e de gestão extremamente qualificado. No entanto, a GASMIC enquanto subsidiária está ali refém da Lei 3.303 e de todo o marco que rege a atuação das estatais. E isso, infelizmente, dificulta a sua competitividade, isso, infelizmente, a torna uma empresa mais burocrática que uma empresa privada, isso, infelizmente, dificulta com que ela realize os investimentos na forma célere e adequada que nós gostaríamos. Então, esse é mais um comparativo do como a privatização favoreceu o avanço da distribuição de gás natural em outros estados em detrimento daqueles que permaneceram com a atividade sob domínio público. Próximo slide, por gentileza. Isso. Deputado, então, esses eram alguns números que eu trouxe para reforçar a abertura que o senhor fez sobre essa diferença. Essa é uma visão que nós temos sob a ótica da desestatização. Sob a ótica da regulação estadual, o Estado tem empreendido, junto com a GASMIG, um esforço em aumentar a capilaridade da empresa, aumentar os investimentos a serem realizados pela empresa. Nós estamos num período de segundo ciclo de revisão tarifária da GASMIG com foco e aí de mãos dadas com o presidente Pedro para que a GASMIG apresente um plano de investimentos robusto que atenda, de fato, à iniciativa privada, que expanda a sua capacidade de distribuição para novos eixos em Minas Gerais, que expanda a sua capacidade de distribuição no sul de Minas, por exemplo, e no centro-oeste. Mas o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios. O gás natural é um combustível de transição energética, é um combustível de transição para uma economia mais limpa, embora seja um combustível fóssil, é um combustível mais limpo que outras fontes como o óleo, como a madeira, como o carvão, e o gás natural é um combustível que traz competitividade para a nossa indústria. Então, nesse sentido, nós incentivamos o livre mercado de gás natural no Estado de Minas Gerais, nós incentivamos que a GASMIG realize os investimentos para chegar em locais que ainda não chegam, mas nós entendemos, deputado, que a privatização vai vir dar um ganho de um reforço de caixa e de fôlego de investimento que hoje a empresa, na qualidade de controlada indireta pelo Estado, não tem. Nesse sentido, no momento adequado, nós pretendemos trazer a essa Assembleia Legislativa o projeto de lei que vise solicitar autorização para a sua privatização, o projeto de emenda à Constituição, quando for necessário, mas também entendemos que pode ter um meio caminho até que isso aconteça, como, por exemplo, uma opção de abertura do capital da empresa que já traria um fôlego novo de investimento, aerar a empresa com questões de governança inerentes ao setor privado que também poderia favorecer essa transição. Então, é isso que o Estado vem estudando para a GASMIG, deputado, essas são as justificativas e o nosso desejo é que todos os municípios mineiros possam contar um dia com a alternativa do gás natural como combustível para as suas indústrias, suas residências, seu comércio, para a população em geral, o GNV, que é um meio mais econômico também para abastecimento veicular, para que, de fato, o Estado de Minas Gerais possa reduzir seus custos e avançar no desenvolvimento econômico. estou à disposição para responder quaisquer dúvidas, presidente. Eu agradeço o secretário adjunto Guilherme Augusto. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e após isso eu vou passar a palavra para os nossos convidados para eventuais questionamentos, porque, salvo engano, nós temos ainda uma manifestação do presidente da GASMIG sobre a empresa e também da representante da FIENG. secretário, há no âmbito do governo do Estado alguma modelagem de privatização já sendo estabelecida em relação à GASMIG? Deputado Coronel Sandro, os estudos empreendidos até o momento realizados diretamente pela pela CEMIG, que é a controladora da empresa, visam avaliar a alternativa de abertura de capital sem a perda de controle. De fato, seria um caminho transitório, como eu disse, entre uma empresa que hoje é praticamente 100% CEMIG, por sua vez, então, de controle estatal indireto, para uma empresa com percentual 51 ou algo mais da CEMIG e entrada da iniciativa privada para, de fato, que esse seja um primeiro passo para uma posterior perda de controle ou privatização, como assim possamos dizer. Isso é o estudo empreendido no momento, uma vez que o Estado não detém até o momento autorização legislativa para realizar a perda de controle, ou seja, alienação do controle da empresa. Então, já podemos, para o público que está nos acompanhando, principalmente pela TV Assembleia, é a informação atual de que o governo do Estado faz a opção inicial para a abertura do capital e não para a venda da estatal inicialmente. Esse é o entendimento? Essa é a opção em estudo hoje, presidente. Caso os estudos confirmem como algo vantajoso para o setor de gás em Minas Gerais, ou seja, se os estudos contratados, a assessoria contratada nos retorne mostrando, olha, a abertura de capital vai resultar no que vocês querem, ampliação da capacidade de investimento, ampliação da distribuição de gás em Minas Gerais, essa é uma opção a ser levada a cabo diante de uma não autorização legislativa até o momento. Perfeito. Bom, sobre a autorização legislativa, também não aportou ainda a Assembleia. Claro. Só mais um questionamento. essa opção por abrir o capital, ela, no futuro, não teria o condão de inviabilizar um processo de privatização total da empresa, não? Como, pela sua experiência em mercado, como o senhor avalia essa situação? Deputado, eu acho que tem duas possibilidades. alienação, hoje, ela poderia gerar mais valor pela venda do ativo completo, mas ela poderia ter um pouco mais de resistência, inclusive, do setor privado, pelo desconhecimento ainda da empresa, embora isso fosse aberto. Sob outra ótica, a abertura parcial do capital poderia já trazer a iniciativa privada para dentro da empresa, para que conheça de fato a capacidade, o potencial, eu colocaria, que para mim é uma empresa com o maior potencial de crescimento do grupo Semig, o potencial de crescimento dessa empresa e aí sim estimular uma maior concorrência em uma eventual futura alienação do seu controle, entendeu? Então, eu acho que nós temos aí um ponto positivo também para realizar esse passo gradual na alienação. São sempre escolhas difíceis, o que nós temos tentado fazer é subsidiar as escolhas do Poder Executivo de maneira mais técnica e mais robusta possível. Como esses estudos ainda estão em andamento, o que nós temos até o momento são expectativas, podem ser confirmadas ou não, mas esse é o caminho trilhado até o momento, deputado. Perfeito. mais uma pergunta em audiências pretéritas aqui nessa casa, inclusive em outras comissões, e nessa também, duas procuradoras do Ministério Público de Contas fazem algumas acusações ao Estado de Minas Gerais na tentativa de impedir que aconteça esse processo de desinvestimento e de privatizações, e a principal acusação, duas, na verdade, elas fazem. Uma que está se tentando privatizar sem a devida autorização legislativa e a outra é que algumas ações do governo e algumas ações da diretoria de algumas estatais estariam provocando o que elas chamam de extinção dessas empresas, estaria, sim, o governo fazendo uma privatização, extinguindo empresas sem a observância da legislação pertinente que rege o assunto. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma fala sobre esse tema, pois isso a mim não incomoda, porque eu já tenho, já fiz o juízo adequado desse posicionamento das procuradoras do Ministério Público de Contas, mas muitas das pessoas que nos acompanham, que têm interesse no tema de privatizações, merecem ser esclarecidas sobre essas dúvidas e essas acusações que, a meu ver, são completamente infundadas sobre a postura do governo do Estado em relação a esse processo. Deputado, eu pude acompanhar aquela audiência na qual as nobres procuradoras vieram, puderam expor a sua visão sobre a interpretação do arcabouço legal da desestatização, da privatização. Mais uma vez, agradeço ao senhor por abrir esse espaço democrático para que todas as posições divergentes possam vir expor suas opiniões e ideias, porque, de fato, o que nós precisamos criar uma mobilização em torno desse tema e tornar mais robusto o entendimento da sociedade, nós já respondemos formalmente às duas procuradoras, a resposta do Estado diverge do entendimento delas, sob nossa ótica, a interpretação que elas dão para a legislação, o decreto federal, ela é equivocada, sob um aspecto muito simples, inclusive o STF já emitiu decisão na mesma linha do que nós estamos interpretando, ou seja, o desinvestimento é a saída do Estado de ativos na qual ele não detém o controle, vou trazer um exemplo, empresa Renove Energia, Grupo CEMIC fez a venda da empresa Renova Energia há algumas semanas, da sua participação na empresa, ela não é de controle da CEMIC, a CEMIC realizou a venda há algumas semanas sem necessidade de autorização legislativa, porque essa venda não significa o esvaziamento da CEMIC, o que o STF colocou é que a venda de participações que signifique ou de ativos o esvaziamento da empresa controladora poderia configurar uma privatização disfarçada, mas isso não se configura dessa maneira, e o Estado não detém o controle, então essa empresa não é sequer uma subsidiária do Grupo CEMIC, ela é uma participada, ela é uma investida, e isso nós temos realizado também junto a Codenji, que é outra empresa que detém vários ativos nos quais ela é participada, ela é investidora, então o investidor ele vende as suas ações da empresa, assim como ele vende um caminhão, assim como ele vende um móvel, assim como ele vende um outro ativo qualquer, aquele ativo ele não representa a empresa Codenji, assim como a Renova não representa a empresa CEMIC, é uma ação, uma participação. Quando nós falamos das subsidiárias, e aí deputado, eu dou um exemplo muito claro, a Codenji tem a Codemig como sua subsidiária, o que nós fizemos? Aportar nessa Assembleia Legislativa um projeto de lei que solicita autorização para alienação desse ativo, aí sim nós entendemos que é necessária autorização legislativa e quando for o caso alteração da Constituição do Estado também. A Gasmiga é um dos casos. Nesse caso, deputado, concordo muito com a opinião que o senhor traz, não há nenhuma intenção do Poder Executivo em subverter qualquer ordenamento jurídico legal que diga que necessitamos de autorização legislativa para desfazer dos ativos, o decreto federal é claro, o julgado do Supremo Tribunal Federal também é claro e nesse sentido com muita segurança administrativa e jurídica nós pretendemos seguir nessa linha. É a linha que o senhor coloca. Quando nós somos meros investidores, o Estado não carece de autorização legislativa, não há esvaziamento da competência legislativa e o Estado hoje detém competência para ditar uma política de desestatização porque isso está na Lei 23.304 da Reforma Administrativa e há um decreto que a regulamenta colocando essas competências na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e no Conselho Mineiro de Desestatização. Obrigado, secretário. O senhor mencionou que recentemente foi feito um desinvestimento na Renova. O senhor tem os números para nos fornecer? A CEMIG tinha uma participação minoritária, deputado, se não me engano, 12, 11%, mas o percentual é menos relevante nesse momento. O que a CEMIG fez foi, vamos recordar, a empresa Renova é uma empresa de energia, de geração de energia que hoje não tem nenhum ativo de geração eólica em andamento. São aqueles parques eólicos no sul da Bahia que nunca entraram em operação. A empresa entrou em recuperação judicial há alguns anos e ela está num plano de recuperação judicial até então bem sucedido. A CEMIG realizou a alienação da sua participação por 60 milhões de reais. Existe uma cláusula hernaut nesse contrato de alienação que ela prevê um ganho futuro para a CEMIG se algumas premissas forem cumpridas, ou seja, se o plano de recuperação for bem sucedido, se essa empresa vir a dar lucro no futuro porque hoje ela é uma empresa deficitária, a CEMIG recebe uma fatia desse ganho futuro da ordem de 110, 120 milhões de reais. E a CEMIG vai recuperar em créditos tributários com essa venda algo em torno de 500 milhões de reais ainda no ano de 2022 à vista. Então, ou seja, essa venda nós estimamos um valor para a CEMIG da ordem de 700 milhões de reais. E o investimento teria sido de quanto? Se não me engano, deputado, e aqui eu peço perdão para poder errar, peço licença, algo da ordem de 2 bilhões de reais. Um investimento mal feito no passado, infelizmente, embora seja uma empresa que está se esforçando muito do ponto de vista de gestão para se recuperar, ela detinha alguns ativos de geração hídrica que estão sendo alienadas dentro do plano de recuperação judicial. A Brasil PCH, por exemplo, foi finalizada a venda dela ontem pela empresa Renove Energia por 1,1 bilhão de reais para cumprir pagamentos do acordo judicial de recuperação, mas o que se pretendia com a Renova que era estruturar parques eólicos no sul da Bahia, isso nunca saiu do papel. Na verdade, os empreendimentos ainda estão no chão com alguma expectativa de entrar em operação a partir do ano que vem. Então, é uma empresa que ela não obteve o sucesso que se pretendia, infelizmente, e que a Semig agora ela sai desse negócio eliminando os riscos para a empresa. Porque também, se o plano de recuperação judicial não for bem sucedido, o passivo dos credores ele fica com os sócios e a Semig é sócia. Então, o que ela hoje vendeu recuperando 700 milhões poderia se reverter em um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais ao se dividir o bolo de dívidas com credores que essa empresa tem no seu processo de recuperação judicial. Então, esse é mais um benefício dessa venda uma vez que a empresa se afasta do risco futuro de um insucesso da recuperação judicial embora pessoalmente acredite que a recuperação vai ter sucesso e que essa empresa vai retornar a ser uma empresa uma boa empresa de geração. Qual foi o ano do primeiro investimento? Não me recorde, mas eu posso enviar as informações depois. Eu agradeceria. Eu concordo com o senhor, foi um péssimo investimento para a Semig e investimentos como esse a gente tem verificado aqui na comissão que eles não são exceção, não, são regra. Se me permite, deputado. Sim. Foi a empresa de Minas Gerais aportando bilhão ou bilhões de reais em investimentos em outros estados para iniciar por aí. Entendeu? Então assim, independente se eles seriam exitosos ou não, na geração de emprego e de impostos e de quaisquer externalidades regionais não nos geraria nenhum valor. Claro que o lucro para a Semig poderia ser revertido em outros investimentos, mas em um estado tão grande com potencial tão grande para energias renováveis espera-se que o estado de Minas seja o foco de investimentos. E é isso que a Semig pretende fazer nesse momento, nessa gestão. Se livrar de ativos fora do estado, focando dentro do estado de Minas Gerais em seus investimentos para de fato dar um retorno para a população. Eu concordo. mesmo que o investimento tivesse sido exitoso em todas as suas fases, ainda assim seria um investimento não recomendável, porque fora do estado você vai gerar receita fora do estado, empregos fora do estado, investimento fora do estado. E o que é curioso, embora poucos não têm nem como falar sobre isso, mas nada me tira da cabeça que tem que ter má fé quando se faz um investimento de dois bilhões de reais fora do estado de Minas Gerais. E hoje, um tempo depois, descobre-se que o investimento não é bom, é um mico. E aí você recupera menos da metade do que foi investido e agiu muito bem o governo do estado, na minha avaliação, porque correria o risco de ter que pagar muito mais futuramente porque, embora tenha a crença do senhor de que a empresa possa vir a superar esse momento de dificuldade e vir a produzir, mas é uma empresa que até hoje não gerou um quilowat de energia e energia eólica, tinha um risco muito grande nesse investimento. Bom, a última pergunta para encerrar essa minha participação aqui agora. O senhor recebeu ou viu lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico chegou lá do governo do estado alguma ordem para que fosse implementado processo de privatização ou de desestatização sem a observância da legislação pertinente, sem a observância de todos os aspectos legais que envolvem esse tipo de negócio? deputado, não, não há nenhuma diretriz ou ordem superior, seja partindo do senhor governador ou de qualquer pessoa integrante do governo, para que seja feito qualquer movimento de desestatização que não seja amparado em robusta fundamentação jurídica e técnica. o próprio UCMD, Conselho Mineiro de Desenvolvimento quando delibera ou orienta pela introdução de alguma empresa estatal ou suas subsidiárias na política, é muito clara que na deliberação fica constada que sejam observados o ordenamento jurídico e a vantajosidade comprovada do ponto de vista técnico e financeiro. ou seja, o Estado tem prezado em se resguardar, na verdade, não resguardar apenas os gestores, mas resguardar a população, que no final do dia é a detentora de todo o investimento do Estado, para que sejam observados. Nesse sentido, todos os projetos são suportados por assessores técnicos competentes, bancos de renome, hora pública e hora privados, o BNDES nos apoia em projetos, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais nos apoia em projetos, grandes bancos e consultorias jurídicas e financeiras nos apoiam em projetos, então, nós temos tido todo o zelo possível com esses aspectos. Obrigado, secretário. Eu pergunto, consulto a senhora Tânia Amara Aparecida Costa Santos, se ela quer fazer alguma consideração em relação à fala do secretário e se tem algum questionamento ou alguma dúvida a ser esclarecida em relação ao que ele disse. Não, apenas um comentário para benizar pela apresentação, Guilherme. como você bem citou, Minas Gerais tem um potencial tremendo, inclusive, ainda inexplorado, de fontes eólicas. Então, nós temos a Serra do Espinhaço, nós temos esse potencial aqui e é realmente uma pena que ainda não tenha sido explorado ou estamos ainda no início desse processo. e em relação a gasmina e todo o processo ficou bem clara a explicação dada. Obrigada. Obrigado, senhora Tânia Amara. Consulto ao senhor Pedro Magalhães Bifano, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais. Se quer fazer alguma observação ou algum questionamento ao secretário ou se já quer iniciar a sua manifestação, a sua apresentação sobre a empresa que preside já de uma vez. Eu vou iniciar de uma vez que eu já... Então, esteja com a palavra o diretor-presidente Pedro Magalhães Bifano da Companhia de Gás de Minas Gerais. Queria cumprimentar o coronel Sandro, o deputado do coronel Sandro, por dar essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento discutindo-nos, discutimos o rumo de Minas Gerais e da Gasmig no setor de gás. E cumprimentar também o secretário de desenvolvimento de Junto, que é um grande parceiro da Gasmig e do desenvolvimento. Nós temos feito um trabalho junto com o Fernando, que é o secretário, e com ele para levar o benefício do gás das indústrias de Minas Gerais e também ao setor habitacional e o setor de veicular. Então, o secretário Fernando e o secretário adjunto, que é o Guilherme, entendeu? Tem sido um parceirão nosso. e o Guilherme fez uma exposição e só um dado na exposição dele, que é bom ficar sabendo, nós só temos três empresas no Brasil que a Petrobras não é sócia. Só a Segue do Rio, a Congas e a Gasmig. Hein, deputado? Nós só temos três empresas, só para um dado a mais na apresentação do Guilherme, que foi muito boa, porque era até parabenizado, até eu quero ter acesso depois, saber que eu posso aproveitar a parte da nossa apresentação. Só tem três empresas no Brasil que a Petrobras não é sócia. A Segue do Rio, a Congas de São Paulo e a Gasmig. Mas, infelizmente, a Gasmig é a única pública onde você vê o crescimento das outras nos sete setores e que a gente não acompanha. Então, isso mostra mais uma vez que a empresa pública perde de grande para a iniciativa privada. E cumprimentar aqui também a Tânia tem sido também um grande parceiro nosso a FIENG. Nós tivemos agora em Dubai o nosso presidente junto com o governador Zema, o presidente da CNI, o... como é o nome dele? O Ropes Andrade queria parabenizá-lo aqui em público, entendeu? O grande espaço que Minas Gerais tomou lá, 170 pessoas, cinco dias de evento no hotel e quem... as pessoas que mais usaram o espaço foi Minas Gerais, governo de Minas, secretários, entendeu? Então, assim, Minas Gerais deu um passo muito importante que é uma feira mundial, a maior feira do mundo que acontece de cinco, cinco anos, foi Dubai agora, e a minha avaliação que eu vi lá, a argumentação do secretário Fernando, o presidente do INDI, o presidente da Academia, entendeu? Foi muito bom para Minas Gerais. Eu acho que vai trazer para nós aqui uma possibilidade muito grande de investimento, inclusive no setor de gastos também. Então, vamos começar a apresentação, né? Aqui nós vamos contar um pedaço da história da Gasmig também, resultados, entendeu? Pode ir passando. Aí está aí o número de clientes que nós temos hoje ligado, entendeu? Praticamente desses 72 mil que vai chegar esse ano, 70, quase tudo, assim, poucos são comerciais e poucos são industriais. Apesar de que? Os industriais, apesar de ser poucos, representam 91% do nosso consumo. Então, você vê aí que a gente vem crescendo mais ou menos a faixa de 10 mil consumidores. Mesmo com a pandemia, nós poderíamos ter crescido mais ano passado e esse ano, mas conseguimos manter. E para o ano que vem, já em estoque, 5 mil contratos assinados, eu acho que o ano que vem vai ser, provavelmente, a gente vai chegar aí quase 100 mil ligações. Pode passar. Aí mostra o lucro da empresa nos últimos anos. Aí você vê que é um lucro crescente e deu uma caída em 2019, porque em 2018 a Gasmig comprou mais 30 anos de concessão do governo do estado de Minas Gerais. Nós pagamos 900 milhões por esses mais 30 anos a partir de 2023. Então, a concessão da Gasmig vai até 2053. Então, em 2019, nós deixamos de ter receita financeira dali para frente, diminuiu, que a Gasmig é uma empresa que tem uma saúde financeira muito boa. Boa. aí está o lucro desse ano, que nós só podemos divulgar até o terceiro semestre, que é a informação que a gente manda para a CVM, porque a Gasmig, nesse momento, ela já está pronta para ser privatizada. Nós já estamos na CVM, na B3, entendeu? Então, nós tomamos uma decisão de privatizar a Gasmig e eu até falo, deputado, eu tenho conversado com diversos deputados aqui e eu acho que você poderia ajudar a gente também a fazer parte desse grupo, onde que a gente poderia trabalhar junto com o presidente da Assembleia para a gente, a privatização da Gasmig não é por querer privatizar, é uma necessidade. eu estou acabando de vir de uma reunião da Semig com o presidente da Semig, que é o presidente do nosso conselho, nós temos de assinar um contrato de gás até o dia 31. Hoje, para nós assinar esse contrato de gás, ele começa diretoria da Semig à prova, da Gasmig, comitê do conselho da Gasmig, conselho da Gasmig, diretoria da Semig, comitê do conselho da Semig, conselho da Semig e a Assembleia Geral, sete andares que nós temos que percorrer, isso demora 60 dias. Agora, como é que você vai com a empresa, para o mercado livre que está aí começando, com a empresa que precisa 60 dias para você dar um contrato de gás? No mercado livre, o cara perde o gás, hoje, me liga lá aos eminos, quero 100 mil metros amanhã a mais, aí como é que eu assino com 60 dias de prazo? Então, isso nós estamos discutindo, que nós estamos renovando um contrato de mais 600 mil que está vencendo com a Petrobras agora, nós temos uma opção, o atual contrato nosso com a Petrobras, a gente paga R$ 2,00, um quebradinho, R$ 2,04, mais ou menos, por metro cúbico, a Petrobras resolveu aumentar 20% ao preço desse metro, para a gente assinar por quatro anos, por um jeito de segurar a gente, ou aumentar, que é 20%, ou aumentar 40%, ir para R$ 2,80 para assinar com um ano. nós temos uma possibilidade de comprar esse gás da Compass, que é do grupo com gás, no mercado livre, e o mesmo preço da Petrobras de hoje, que seria então 20% mais barato que o preço que a Petrobras está tentando a gente vender. E a situação nossa ainda é das melhores no Brasil, que nós com um contrato que tem de 2 milhões 680 mil metros cúbicos com a Petrobras, o nosso está vencendo 600 mil metros cúbicos. O Rio de Janeiro está vencendo 100% e provavelmente talvez vai ter de assinar com a Petrobras o contrato todo e outros estados. Então, mesmo que chegue até o final do mês, a gente não consiga comprar de outra origem, tenha de renovar com a Petrobras, provavelmente a Gasmig vai ter o gás mais barato pela primeira vez, do mais caro não vão ter o mais barato do Brasil. vai ser mais competitivo essa condição de contrato que nós tínhamos assinado no passado. O que acontece hoje? O mercado mundial passa por uma crise mundial de gás. O que aconteceu? Na China choveu muito, na China choveu muito, molhou o carvão, então tiveram de usar gás. Na Europa não ventou, nos Estados Unidos não ventou e no Brasil não choveu. Então, isso, o mercado de gás tem países que chegou a subir o gás 300% esse ano. está dando uma acomodada, mas há falta de gás, entendeu? Mas isso é passageiro, eu acredito que as coisas, no Brasil está chovendo bem, a China deve normalizar e os outros países também. E, além disso, você vê o caso de Minas Gerais, hoje já é 50% da fotovoltaica do Brasil, nós estamos procurando outras alternativas, igual, então, é todo mundo procurando, no mundo todo, entendeu? ainda mais energia limpa, entendeu? Então, o que eu venho assim, é pedir, e você, deputado, pode ajudar a gente também nessa empreitada, onde que seria, qual que seria a proposta ideal para a GASMIG? O ideal da GASMIG seria nós vendermos 51%, no mínimo, no mesmo modelo que a GASMIG hoje é com a Taesa. A GASMIG tem 27% da Taesa, mas ela tem um controle do contrato de acionista que ela indica o presidente e dois diretores, o outro lado que comprar indica dois, e ela indica três que seria, a GASMIG indica quatro. Então, nesse mesmo modelo, a gente venderia, teria 49% de 51%, mas, no acordo de acionista, o controle seria nosso. e eles teriam poder de veto. O mercado aceita muito bem isso. A partir do momento que você vende 51%, a GASMIG é uma empresa que pode sair no mercado, baseado na venda que foi feita agora de 51% da empresa do Rio Grande do Sul, a GASMIG tem uma valorização que pode sair seis, sete, oito bilhões de reais valor total, a gente pegaria quatro bilhões de reais para Minas Gerais de investimento. E como é que é a proposta que eu venho conversando com o Reinaldo? A GASMIG venderia 30%, fazia um up-o, e no mesmo dia a SEMIG venderia 21%. Os 30% da GASMIG sairia essa proposta da SEMBREB. Se ele vira do governo, é só a gente alterar a lei aqui. Os 30%, a GASMIG seria obrigada a vender os 30% que ela ia vender na rede de gasoduto em Minas Gerais. Aí nós poderíamos fazer o gasoduto ligando o Triângulo Mineiro e patinho com o governador Valadares. Agora conseguimos já ligar com a briga antiga que eu desquentei na GASMIG, ligar 27 quilômetros que tem de Bragança Paulista extrema, conseguimos agora fechar com a INTS e nós assumimos o compromisso de pegar o gasoduto e já levar de extrema até Pousa Alegre. Mais um pedaço. também tem um gasoduto que é viável por causa do consumo, que é ligando Poços de Caldas a Guaxupé, entendeu? Então, a gente, na verdade, nós vamos fazer uma venda, mas o dinheiro fica carimbado com investimento em Minas Gerais. Do mesmo, os 21% que a CEMIG venderia, também a gente poderia carimbar o dinheiro que seria obrigado a CEMIG investiu o dinheiro da venda da GASMIG em redes de Minas Gerais, atualização e tudo, entendeu? Então, é o seguinte, esse dinheiro da GASMIG seria vendido para ficar ali em Minas Gerais e nós continuaria com 49%, mas com controle de gestão da empresa, entendeu? Esse é um modelo bom de vender, porque quando você vai para o mercado vender 49% é diferente, o preço é diferente, porque quem está comprando 49% não é dono, entendeu? Então, esse, a gente pode trabalhar, eu acho que muito bom, eu vim desenvolvendo essa ideia, já conversei com diversos deputados, o que nós precisamos talvez é fazer uma comissão dos deputados, a gente conversar com o nosso presidente Augustinho Patrus, pode partir da própria Assembleia essa alteração da lei, não se dá a partir do governo, entendeu? Essa lei, vocês vão ver aí o Guarambi vai aparecer. Pode passar aí. Aí, só para vocês terem uma ideia, esses dias está sendo um consumo menor, porque a Usiminas geralmente ela consome 800, 900 mil metros por dia, então o nosso consumo dia de semana é mais ou menos 2 milhões e 800, como a Usiminas está fazendo manutenção no alto forno, por isso que tem esse volume, a nossa média é 2 milhões e 300, 800 mil metros por dia, então a Usiminas é o maior, a Gerdau, nós acabamos de perder ela para o mercado livre, então você vê, pela falta de mobilidade nós já perdemos o nosso segundo maior cliente, talvez com o Cade no meio aí vai acontecer da gente não perder, porque o MEC aperta o braço, na hora de eu comprar no mercado livre o gasoduto não está liberado e era para vender em Minas Gerais e está liberado, eu não quero proibir de ninguém comprar gás mais barato, mas eu quero ter acesso ao gasoduto e poder comprar mais barato e vender mais barato, entendeu? Então você vê, nós já perdemos o segundo maior cliente, aí a Valorec tem 176, então você vê, então nós temos cinco clientes que representam 80% do consumo da gasmiga, enquanto você vai para 20%, representa 90%, pode passar. Aí o consumo das termelétricas, nós temos duas termelétricas em Minas Gerais, todas as duas da Petrobras, uma lá, a Aurelian Chaves vir de fora, que consome no Itacutá, full time, por causa da falta, a crise da energia aí, 500 mil metros por dia, e aqui de, na Aurelian Chaves, que é aqui, de Igarapé, e perto da Petrobras, e essa outra de fora, que consome 500 e aqui 1 milhão. Pode passar. Aí está o volume de venda da gasmiga diária, para vocês verem, é isso que eu falei com vocês, quando vocês vão voltando para trás, 2,800, 2,700, 2,700, domingo sempre cai, entendeu? Então, agora deu uma caída lá no último mês, para vocês verem lá. Então, quando entra um alto forno da Gerdau ou da Usiminas, tem essa queda. Pode passar. Aí, o segmento industrial que é a mesma proporção, caiu lá, caiu, que é o mais consumo. Pode passar também. Aí está o segmento de ENV, você vê que nós, a GASMIG, nós fizemos um projeto nos últimos tempos, esse ano, não sei se você deve ter acompanhado pela imprensa, que nós estamos desde fevereiro com o preço do GNV congelado até fevereiro do ano que vem. E você vê que está dando um resultado, você vê anteriormente, você vê essas semanas aí, está batendo até 142, aí você pode aumentar mais uns 10 mil poços dias, em metros de dia, porque tem poços que não são atendidos por caminhão. O governador Valadares, o bar, tem um, tem outro em, acho que em Viçosa, então tem uns poços que são atendidos de caminhão, isso aí é só no final do mês que é somado o total. Pode passar. Então, a azenda da GASMIG, desde janeiro do ano passado até agora, você vê que, antes da pandemia, a gente estava com 70, 69, 70 milhões, hoje nós estamos na faixa de 80, esse mês, eu acho que não vão fechar com uns 80, em 83, 84, entendeu? Então, a gente vê que a economia mineira está reagindo, entendeu? Porque isso aí, a gente mede o macro, então, você vê que ele está na boa posição. E aí, a participação por segmento, onde você vê aí o industrial ali, que está, geralmente, fica a 91%, o GNV, mais ou menos, 4 e pouco por cento, o resto, mais ou menos, 1 e pouco por cento. Então, você vê que, porque o industrial Minas Gerais, principalmente, pela aptidão natural, o consumo de Minas Gerais está ligado à siderurgia e mineração. Pode passar. Aí é o volume das térmicas, você vê que é um grande volume, apesar de que a gente ganha uma margem pequena, mas é um volume muito bom. Pode passar. Aí, o GNV, que eu mostrei para vocês, a partir desse momento que a gente fez, de fevereiro, você vê, essa campanha começamos, fizemos um projeto de gás veicular para Minas Gerais, sem dar prejuízo à gasmiga, ela ganhou menos um pouco. Vai ser ver que já está dando um efeito muito grande e a gente tem um projeto para o GNV, que chama Corredores Verde, até faltou essa lâmina aqui, aonde que nós vamos fechar todos os corredores de Minas Gerais, você vai sair daqui, você já sai hoje, nós estamos colocando um posto no grau em João Maliavati, você já tem posto em Patinga, já tem em Valadares, então a gente vai colocar ele lá, em Teuflotone, então você vai sair daqui e ir para a Bahia, a gás. Para o Espírito Santo, esse João Maliavati, estão colocando em Realeza, que logo depois da divisa, já tem um posto no Espírito Santo, a gás. Para o Rio de Janeiro, já tem. Daqui para São Paulo, também nós estamos colocando dois postos, então nós vamos fazer isso tudo do jeito que você vai sair de Minas Gerais, voltar para Minas Gerais, para ter gás, sem precisar de abastecer, com outro combustível. Faltou até uma lâmina aqui, você pode talvez colocar aí, que eu vou tirar. Hoje, você com 50 reais, você roda cerca de 160 quilômetros com carro a gás. Você anda 80 gasolina e 70 e poucos a óleo. Então é metade do preço do gás hoje. Pode mudar. GNC, esse é um gás que a gente entrega de caminhão, aquele comprimido. Nós temos base em Patinga, que abastece ali a região de Valadares. Nós temos base em Barbacena e um aqui em Betim. Então, onde que você pega o gás e ele se comprime, ele 200 vezes e leva de caminhão, nós temos esse volume atendido. Mas esse volume pode aumentar muito. Inclusive, nós estamos com um projeto de começar a atender o Triângulo Mineiro por GNC. O que é esse projeto? A gente chega primeiro com o caminhão e depois chega com a rede. Então, nós estamos planejados a aumentar esse volume. Pode passar. Projeto estruturante, nós temos um percentual, é 2%, não é, Guilherme? Do nosso gás, que nós temos 2%, nós podemos vender até 2% dele, que entrega de caminhão, mas no mesmo preço de quem está na rede. Entendeu? Vamos supor, os postos hoje recebem dele. E tem muitas empresas em Minas Gerais que recebem esse gás como se estivessem na rede. Ele não é onerado por estar recebendo de caminhão. Então, os 2%, o mercado todo paga para esses 2% receberem. Entendeu? Vamos mudar. Aí, o comercial industrial, que fica na faixa de 1,5% também, o volume, é um mercado ainda também muito pequeno, tem um potencial muito grande. para aquecer. Pode passar. Presidencial, que é um mercado que a gente não entende, quando uma hora bate 1,1 milhão, bate 800, ninguém muda de lugar, as pessoas estão morando. Se aumenta o volume, igual a 10 mil residências, aí o volume lá está 765, está igual março no mês que começou a pandemia. Então, é um negócio assim que a gente não consegue entender. E outra coisa aqui, nós temos um problema de conceito em Minas Gerais com relação ao Rio do Janeiro. Aqui em Minas Gerais, a pessoa coloca, a gente coloca gás na casa dele, só usa o fogão. Um apartamento, outro, um condomínio, usa piscina, outro usa aquecedor, mas fala com você, ninguém coloca chuveiro elétrico, que é onde que consome muito gás, entendeu? E ficaria mais barato. Então, é um problema cultural de Minas Gerais não usar chuveiro elétrico. As pessoas em Minas Gerais, se você falar que vai tomar um banho de chuveiro, a gás, tem até medo de entrar debaixo do chuveiro, achar que vai explodir, que vai pegar fogo, que as matérias que vem de gente morrendo, é um negócio assim, difícil, entendeu? Então, você vê, nós temos 71 mil residências e representa todo ano 70% do investimento da GASMIG, 1% do consumo. Entendeu? Então, é um negócio assim, que não dá para explicar, é excedencial. Pode passar. Pode ir. Ah, ele colocou aí, aí você vê a comparação com 50 reais, são de 154 quilômetros, 78 a gasolina e 67 quilômetros de etanol. Então, é muito vantajoso. Eu até, quando converso com os motoristas de táxi, Uber, principalmente os de aplicativo, hoje falam, se não fosse o preço de gás da GASMIG, eles não teriam condição de rodar hoje, como é mais barato que o táxi, entendeu? Entendeu? É tanto, você vê, naquela greve de caminhoneiro em Belo Horizonte, você pegava um táxi ou um Uber com cinco minutos. Entendeu? Então, hoje, se tiver greve aqui na região motobolitana, nós não temos problemas de faltar, pegar um táxi, Uber, ninguém vai ficar sem andar, se depender da frota que nós temos hoje, Uber e táxi aqui e outros aplicativos aqui na região motobolitana. E aí, gasoduto existente... Presidente, vou pedir só para o senhor falar mais próximo ao microfone, porque está sendo transmitido pela TV Assembleia... Ah, tá bom. Hoje, ali, aqueles gasodutos que você vê em azul, é os gasodutos existentes em Minas Gerais. Ali, deu uma cortadazinha ali, porque sai lá do Rio de Janeiro, do mar, o gasoduto sai do mar, sai de Santos, se une, então, vem o gasoduto principal, que até Betim, aquele braço que vai lá para o Vale do Aço, esse é um gasoduto da Gasmig. O outro é gasoduto de transporte, porque atravessa o estado do Rio de Janeiro e vem para Minas Gerais. Aquele braço lá é gasoduto de submissão, esse é da Gasmig. A mesma coisa, pegando a pontinha vermelha lá, até Sete Lagoas, é da Gasmig, e aqui também no sul de Minas, Poço de Caldas, também é um gasoduto da Gasmig. Então, essa é a rede existente hoje. E nós estamos projetados, onde que está o vermelho aí, que eu falei, esse gasoduto em vermelho ali, Teofrotone, ele está dentro do acordo da Vale do Rio Doce, da Samarco. Entendeu? Já está incluído. Se sair, entendeu? Aí vai ser, não vai precisar da Gasmig, nem desembolsar. E como o ativo, apesar de a gente ter concessão de mais 30 anos, o ativo é do estado. Vencendo o prazo de convenção, volta para o estado. Então, quando aconteceu, nós fizemos uma apresentação para o governador Zema, do gasoduto, que tinha sido colocado até aqui do Vale do Paropebo, que depois aqui na Assembleia saiu, até Divinópolis, o governador Zema optou para não aumentar a tarifa, ia pegar o ativo e colocar na Gasmig, uma vez que a concessão do estado. Então, estaria valorizando a concessão. E ali também, o que eu falei, de Puxão de Poços de Caldas até Guaxupé e Guaranesa. Guaxupé, talvez, nem eu sabia, tem a maior fábrica de chumbo do Brasil, em Guaxupé. E lá também tem a cooperativa Guaxupé, que torna todo o café distribuído no Brasil da Nexpress e outras empresas menores também. E Guaranésia, que é ao lado, a sete quilômetros de Guaxupé, você tem uma fábrica de cabine de tratores da New Holland e fabrica para outras, para Mass Effect e tudo ali também. E tem o gasoduto do Triângulo Mineiro, que é um gasoduto que aí o Triângulo pede, porque, eu falo, que o Triângulo, ele não pode ficar sem gás. O potencial que tem, que o Triângulo é um São Paulo dentro de Minas Gerais. E, principalmente, quando você leva em consideração, a população de Uberlândia, hoje, é 800 mil habitantes. De Florianópolis é 500. Como é que o Florianópolis tem gás? Deve ter lá 50 mil ligações e o Triângulo não ter. Aí você vai pegar Uberaba, Araxá, onde vai passando, entendeu? Então, esse gasoduto é um gasoduto que tem viabilidade, porque você, quando sai daqui, a Semig, agora está projetando fazer uma termoelétrica em Joatuba, a gás, com 1,1 giga, que equivale a 3,3 maria, e um consumo de 5 milhões e meio de gás diário. E outra, em Quealuzito, onde o gasoduto passa, aqui perto, de Conselho de Lanfaética e também de 500 gigawatts. Então, e Joatuba também, você tem a fábrica da Ambev, Itaúna, você tem muita fundição, e também Divinópolis, além de fundição, tem muita na área de mineração também. Pode passar. Aí está o gasoduto que vai para o Triângulo, mais aberto, entendeu? Onde que seria o traçado dele hoje. Ali é onde que está, aqui em cima, ali uma pontinha azul. A gente colocou aquilo ali. Para você imaginar, Indianápolis está sendo, vai ser inaugurado agora recentemente, está quase pronto, uma fábrica de celulose. Para você imaginar, o consumo dela vai ser 140 mil metros por dia, o mesmo, mais ou menos, que a Cernibre consome. E vai ser atendida por caminhão. Entendeu? Então, você vê, a gente já tem um cliente ancro lá, grande, que é este, a maior fábrica da Ambev, da América Latina, é em Uberlândia. Entendeu? Então, você tem, a Itaipava, com uma fábrica, aumentou outra, em Uberaba. Então, a gente tem um potencial que eu falo o seguinte, é muita gente que chega perto de mim, a vice-prefeita, deputada, você podia levar a Gasmig para tal cidade. Eu falo assim, a Gasmig não vai, a cidade que leva a Gasmig. Se tiver consumo, a gente vai. Então, é o seguinte, a principal coisa para você levar a Gasmig, é você ter o consumo. Aí está aí o gasoduto, esse gasoduto, esse aí, nós estamos já com o projeto dele, a gente vai já, vai lhe citar, entendeu? Agora, ele só não tem aquela perna do Pará de Minas, inicialmente, mas ele sai ali, e tem a outra perna aqui embaixo, que vem em Garapé, até ali escrito Uzi Minas, ali, a Uzi Minas tem uma mina, e a AcelorMetal tem outra de mineração, só que daqui, mais ou menos, dois, três anos, eles, o minério deles é, o de boa qualidade vai acabar, aí o de qualidade pior tem de ter pilotização, aí na pilotização você gasta, gasta, então a gente vai chegar lá, de acordo com, eles têm um, vai avisar a gente com dois anos de antecedência, que é o tempo que a gente gasta para construir um gasoduto desse. E aí está o, o que eu vim te falar, aquele pedaço azul, você está ligando ao gasoduto da ENTS, que liga o Rio de Janeiro, vai subindo para o Rio Grande do Sul, entendeu? E interliga com o sistema do gasbolco e o gás da Bolívia. Então, esse azul, a Gasmig não pode construir, se pudesse, eu já tinha construído 27 quilômetros só, mas nós não podemos construir gasoduto que passa de um estado para outro, entendeu? Então, aqui esses 27 quilômetros, agora acertamos a ENTS, vai construir, e nós fizemos o compromisso de construir mais 110 quilômetros ligando a extrema à Pousa Alegre. Só a extrema, nós temos uma empresa que a gente abastece ela por dia com 40 mil metros cúbicos, que é a Balduco, entendeu? Então, nós já temos uma empresa com um grande consumo e em Pousa Alegre a gente atende umas quatro empresas de caminhão também. Aí está aí ligando a Valadares, que depois eu vou até comentar hoje, Valadares talvez se tornou o, como é que fala, a cereja do bolo. Entendeu? Mais para frente aí eu vou comentar sobre isso. não só a Valadares, mas ali para frente, ali, a região toda. Aí eu acho que eu acabei de conversar com vocês, olha para você ver o que é a lei no Brasil. Olha a volta que a gente vai ter de dar com o gasoduto, porque ele não pode atravessar o estado de São Paulo. Olha para você ver o que a gente vai ter de fazer. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Você vai gastar mais 20, 30 quilômetros no gasoduto, entendeu? Que poderia ter 40, 50 quilômetros, vai dar 80 quilômetros em virtude da lei. Aí eles falam que é nova lei do gás. Como a nova lei do gás não poderia proibir um isca, além da gente atender a região de Minas Gerais, poderia estar atendendo também, inclusive, a região de São Paulo. Entendeu? Pode passar. Esse aí é um... Hoje nós já estamos ali embaixo, ali em... em João Molevade, onde está a Belgo Mineiro. Como a gente vai colocar um poço grau, a vez de a gente puxar pela BR a rede, nós já vamos puxar por dentro da cidade, que aí a gente faz atendimento à cidade toda. É o projeto que nós pretendemos fazer. Você pega igual o governador Valadares, nós temos um poço da BR, nós temos que ter um dentro da cidade. Aí, quando você faz o poço da cidade, você já vai estendendo a rede dentro da cidade. Esse é um... assim, sempre aproveitando atender as duas coisas. Aí tem onde que eu acabei de falar, onde que pode ir o dinheiro da Gasmig, o IAPO, onde que a Gasmig faria 30%. O gasoduto para o PEBA, entendeu? 665 milhões, inclusive para linha tronco e laterais. Triângulo Mineiro é 1 milhão e 373, só a linha principal. Estrema Pousa Alegre, 343, Guaxupé-Goranés, 168, Belo Oriente, a governadora Valadares, 267, governadora Telfrotone, 407, e corredores GNV, João Malervar, de um tronco, 8 milhões e 800. Então, isso seria o investimento 3 bilhões e 234 milhões. Destatização da Petrobras, esse é um assunto interessante para Minas Gerais. Quando foi feito a destatização da Petrobras, eu passei um período, praticamente, fiquei dois meses em Brasília acompanhando esse projeto. e nele, pode passar mais um pouquinho. Nós conseguimos colocar uma coisa muito importante que é termoelétricas que se instalarem no Sudeste, tem 2 gigawatts, elas, isso pode resolver tal caso, hoje nós podemos instalar em Telfrotone, Valadares, Norte de Minas, principalmente, que é um gasoduto maior, e Valadares está até perto, o Norte de Minas e o Triângulo Mineiro fazendo uma termoelétrica, que essas termoelétricas que foram aprovadas nesse projeto da Petrobras, elas são chamadas de termoelétricas de base. O que é isso? O governo, a partir do momento que você monta a termoelétrica, ela tem energia garantida, comprada por 20 ou 30 anos, Guilherme? Se não me engano, são 30 anos. 30 anos, entende? Então, um projeto onde o investidor faz o projeto, vai leilão, que ele assume e tem a receita garantida por 30 anos. Então, tem esse benefício, nós conseguimos colocar 2 gigas para o Sudeste, onde não tem gás, que onde que tem não pode. Então, isso é para levar gás mesmo para estender o gasoduto. Pode passar. Então, você vê esse caso aí, entendeu? Essa aí é a região Centro-Oeste, nós estamos fora. Então, aí, esse que é o mais importante que eu vejo aí, onde que eu falo do benefício da área da Sudene, até ali a nova área, que é Valadares e conjunto com Norte e Minas. Entendeu? Para você imaginar hoje, olha lá, nós temos hoje, como é que isso foi carimbado por Minas Gerais? área da Sudene na região Sudeste. Quem está? Minas Gerais. E o Espírito Santo um pedacinho lá. Entendeu? Então, você vê, hoje você passando ali um pouquinho na frente da Senibra, que é Belo Oriente, você tem ali para frente, como é que chama ali? A Sucena, aquele outro distrito que vai se pôr ali, é Periquito, não é? NAC, Periquito. Periquito, que está aqui, 20 quilômetros? É perto. Hoje você pode ter uma termoelétrica ali dentro da região Sudeste e na área da Sudene. Então, você vê o que virou o Valadares. Hoje está 70 quilômetros o gasoduto que dá da Senibra, governador, 70 quilômetros só. Você pode construir uma termoelétrica dentro desse projeto com energia garantida. Então, esse projeto ficou muito bom, entendeu? Para Minas Gerais, principalmente, porque região Sudeste e zona área da Sudene é só Minas Gerais e um pedacinho que o Espírito Santo tem lá. Mas Minas Gerais, isso aí tem o carimbo, o Rodrigo Pacheco e nós trabalhamos juntos que conseguiu colocar nessa modalidade. Pode passar. A área da Sudene e Minas Gerais que dá uma marcada ali, aquilo ali que acabou de mostrar para vocês, entendeu? Lá mostrou mais da região de Valadares e aí mostrou no todo e você vê a proximidade que tem a área da Sudene nova com o gasoduto que vai até Belo Oriente. Agora, aqui, ali vai ter sete lagoas para Valadares para o norte de Minas, principalmente Monte Escrase, aí vai dar mais ou menos uns 440 quilômetros, 420 mais ou menos, entendeu? Pode passar. Gasoduto de Belo Oriente é governador da Áries, também aqui que nós mostramos, entendeu? Como é que aí eu ele seria, entendeu? Com a opção de sair por aqui, eu vim pelo Espírito Santo. Então, isso aí é a lei que foi feita aqui, entendeu? Vitamar Franco fez a lei na época falando que não poderia vender a Copase e nem a Semig. Aí, depois, mais lá na frente, acho que a Jô Moraes fez um projeto e aí, desse projeto, se incluíram a Gasmig nesse pacote. Essa lei que nós teríamos de mudar aqui para a gente conseguir privatizar ou até a abertura do mercado, se não quiser vender tudo, eu sou a favor de vender tudo. Até tem muita gente que não acredita que fala assim, Pedro, você é presidente da Gasmig, se vender a Gasmig, você vai perder o cargo, mas é o que é bom para Minas Gerais. Ele vê todo dia e eu falo isso. Eu não, entendeu? Então, assim, eu acho que nós não temos de mexer, e eu vou até dar um exemplo aqui, o que é empresa pública? Eu descobri com seis meses que eu estava na Gasmig que a Gasmig tinha 500 quilômetros de fibra ótica. Onde foi passando o gasodulto foi passando a fibra ótica. Aí eu chamei uma pessoa da empresa de um setor que estava a fibra ótica, eu falei assim, ó, eu quero vender essa fibra ótica, senão vai chegar um ponto que não vai valer nada. Às vezes vai chegar uma época e nem vai usar, vai usar tudo satélite. Dois anos e não andou. Aí essa pessoa saiu da Gasmig para fazer um curso do exterior, aí eu chamei uma pessoa que substituiu dois anos, não andou. Aí eu peguei uma pessoa da iniciativa privada, com cinco meses o projeto está pronto para ser licitado. Então, para você ver o que é uma empresa pública não anda. O exemplo que eu dei para você de comprar o gás, caramba, se a gente hoje tiver essa mobilidade de uma empresa igual tem as empresas que não são públicas, a Gasmig vai voar. Entendeu? É uma empresa que ela tem potencial de, daqui a cinco anos, ser uma Samig. Potencial do tamanho que a Gasmig tem, entendeu? De crescer. Das empresas de Minas Gerais, ter o benefício, os motoristas de carros, a residência, entendeu? Tem muita coisa para crescer, entendeu? Que a Samig já chegou no ponto, todo mundo já tem luz, aí quando aumenta a indústria, então, mas a Gasmig tem isso tudo ainda para crescer. Nós estamos assim, você imaginar aonde que nós estamos com a rede aqui em Belo Horizonte, que nós temos gas residencial em postos de caudas e de fora. E aqui em Belo Horizonte, onde que nós estamos, nós não atingimos 10% dos consumidores. É muito difícil a gente convencer, entendeu? Mas quando a iniciativa privada entra, entra contra a mobilidade, traz projetos novos, entendeu? Então, a gente tem dificuldade a isso tudo, entendeu? Não é fácil, entendeu? Eu sei, assim, o que eu tenho sofrido na Gasmig para chegar e trazer até onde que ela veio. Então, pronto. No mais, eu estou aí disponível para vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas da minha parte a apresentação que eu teria de fazer é esta. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer os seguintes questionamentos. O senhor apresentou aqui, propôs modelagem de abertura de capital da empresa e está aqui a secretaria que está também trabalhando nisso. Isso está sendo feito em conjunto? Está, não só tem conversado em conjunto, porque ele faz baseado na lei que existe hoje. Eu faço uma exposição baseada em alterarmos a lei, que seria o ideal. Entendeu? Então, ele está certo fazendo o que eu faço, não é o ideal, mas pode ser feito. A precificação do modelo que eu faço é melhor. Entendeu? Então, a gente se conversa, a gente conversa muito, eu estive lá essa semana mesmo, a gente trabalha em conjunto, a gente não faz nada separado, até porque eles são o órgão regulador da gente, entendeu? Mas, assim, a gente tem uma sinergia muito boa. Obrigado. Hoje, em valor de mercado, qual que é a expectativa do senhor se já tivéssemos aprovado um projeto de privatizações, se estivesse andando? E qual o valor de mercado da empresa hoje que é estimado? Então, isso depende do modelo. Eu acho que pode valer de 6 a 8 bilhões de reais a Gasmig hoje. Toda, não é? Então, se você vender 51%, entraria de 3 a 4 bilhões de reais. Perfeito. Sobre essa questão que o senhor falou, eu me preocupou muito para que um novo consumidor tenha acesso para assinar um contrato para ter acesso ao serviço, ao fornecimento de gás. São necessários realmente 60 dias essas coisas? Não, para nós comprar, não é o consumidor, Ah, entendi. Então, desculpa. Para a gente ir para o mercado livre, o mercado livre você compra hoje e começa a receber amanhã. Para vir fazer um contrato com a Petrobras, com a empresa pública também do outro lado, demora 60 dias. Certo. Uma empresa privada faz isso em quanto tempo? 24 horas. Está bom. Realmente. Obrigado pelas considerações do senhor. gostaria de perguntar se a senhora Tânia Mara Aparecida Costa Santos, gerente de energia da FIENG, aqui representando o presidente Flávio Rosco, se tem algum questionamento, alguma consideração, se já quer fazer uso da palavra para discorrer sobre esse tema naquilo que lhe compete já de uma vez. Eu gostaria já de colocar a minha apresentação, porque fica mais fácil inclusive para fazer as perguntas. Ok, eu só peço para a senhora falar mais próximo ao microfone, porque está havendo uma transmissão via TV Assembleia. Pois não, a palavra está com a senhora. Deputado, primeiramente gostaria de agradecer em nome do presidente Flávio Rosco essa oportunidade desse importante debate e como o presidente Pedro acabou de falar, a indústria representa 91% de todo o consumo de gás no Estado. Então, não poderia ser diferente em defesa de interesses da indústria, a FIENG tem sempre procurado conversar, presidente Pedro e Guilherme, para que a gente consiga uma proposta para desenvolver o mercado de gás natural aqui em Minas. Então, por favor, a apresentação poderia passar à próxima. E, nesse sentido, eu gostaria de mostrar aqui um comparativo entre os estados, como que está a situação, como já foi bem colocado aqui pelo Guilherme e pelo Pedro, somente o Rio de Janeiro e São Paulo é que houve a privatização da distribuidora de gás. gás, né? Então, nós estamos também conversando sobre esse tema aqui. Sobre a questão de revisão dos contratos de concessão, somente o Espírito Santo, no caso, aí tem dois estados que estão encaminhados, que é Santa Catarina e Sergipe. E um ponto muito relevante, deputado, que eu gostaria muito aqui da ação da Assembleia Legislativa, que é a questão da agência reguladora para o gás canalizado. No caso, a gente fez, o governo de estado mandou um PL, se não me engano, 2274, aqui para essa casa, para a Assembleia Legislativa. Esse projeto já foi tramitado aqui em diversas comissões e, se não me engano, foi enviado um pedido de esclarecimento para a Secretaria de Estado do governo. O que seria essa proposição? É da incorporação pela Arçai das atividades de gás. Então, da regulação do gás. Então, se vê ali, se vê ali que o Estado de Minas é o único que não tem uma agência reguladora para o gás. Então, é um tema que já veio o projeto de lei do Executivo para cá, já tramitou então nas comissões e a última informação que eu tive é que foi feito um pedido de informações para a Secretaria de Estado do governo e esse é um tema que nos é muito caro porque, claramente, a gente já teve oportunidade de falar, né, Guilherme e seu Pedro, há um conflito de interesse quando você fala que uma estatal é regulada por uma Secretaria de Estado do próprio governo. Então, no nosso entendimento, é um tema muito relevante, não teria novos gastos porque seria uma incorporação da agência hoje que regula água, esgoto, saneamento, incorporar as atividades do gás. Então, esse tema, deputada, é muito relevante para nós que essa casa agilize essa incorporação da agência reguladora. Sobre o consumidor livre, Minas Gerais já tem a legislação, já tem a regulamentação, as questões ali do consumidor livre, o volume mínimo também, Minas Gerais já atende, o ponto de atenção é a questão da tarifa específica e o duto dedicado que Minas Gerais ainda não tem. Pode passar a próxima, por favor. A tarifa, até fiquei satisfeito quando o senhor Pedro falou que a partir do ano que vem ou depois dessa nova renovação agora, vai passar a ser a menor. Por enquanto, Minas Gerais, a da GASMIG, é a maior comparativamente com os outros estados. Então, a gente vê ali, infelizmente, esse ranking que nós estamos hoje ocupando, mas, como bem disse o presidente Pedro, que como o volume de renovação do contrato com a Petrobras agora vai ser menor a partir do ano que vem, então, isso deve mudar esse ranking aí e que muito nos preocupa. Então, você imagina, 91% do consumo industrial com a tarifa mais cara do Brasil. O senhor Pedro sabe bem que temos indústrias siderúrgicas aí que usam coque importado e poderia estar usando o gás natural, porque depende muito do valor do gás. Então, essa tarifa inviabiliza a expansão do volume consumido de gás no Estado. Pode passar a próxima, por favor. E essa estrutura de mercado e mapa de distribuição, isso aqui, a quantidade do consumo industrial que é muito relevante e o que nos preocupa ali, que também já foi mostrado aqui pela apresentação do senhor Pedro, é a questão da, do pouco projeção no Estado e a quantidade de possibilidade que ainda temos aí de gasodutos e que dependemos aí do transporte, que infelizmente hoje nós só temos uma, que é aquela que vem do Rio de Janeiro. Então, o gasoduto de transporte, que é aquele ali representado numa cor mais escura, que é o único hoje que nós temos aqui no Estado. Então, essa estrutura dificulta a expansão do mercado como bem foi colocado aqui pelo senhor Pedro. Pode passar a próxima, por favor? Bom, então, deputado, quais são as propostas práticas para o desenvolvimento do mercado? Uma eu citei aqui que depende dessa casa aqui, que é esse PL 2274 que veio do Executivo para incorporação pela Açai das atividades de gás e regulação. Então, esse depende dessa casa. Então, a gente conta com o apoio do senhor para verificar que realmente a Secretaria de Estado do Governo respondeu às perguntas que essa casa fez ao Estado, à Secretaria, para dar o encaminhamento e o andamento necessário a esse processo que é tão importante. A revisão tarifária da GASMIG, depois de várias reuniões que a gente já teve com a sede, que está em andamento, cuja consulta pública para a última etapa se abre agora dia 23 de dezembro. Nós vamos ter que passar o Natal e o Réveillon debruçado em cima para poder mandar as contribuições, porque me parece que é só até 13 de janeiro que nós teremos o prazo, mas é um processo muito importante porque a privatização é, sim, muito importante, mas é relevante que seja privatizado numa tarifa que seja atrativa para o consumidor, porque depois que privatizar, se a tarifa estiver muito elevada, aí é mais difícil conversar. Então, esse processo que a gente está falando, o primeiro conversa com o segundo, porque a agência reguladora independente e autônoma para falar sobre revisão tarifária é um processo mais transparente a todos. mas, no momento, a sede está conduzindo muito bem, tem uma consultoria que foi licitada e feita a licitação que está fazendo todo esse processo e a gente espera que o resultado seja atrativo para os consumidores, essencialmente, principalmente os consumidores industriais do Estado. A abertura do mercado livre de gás natural que nós defendemos, fizemos pelo Grupo União pela Energia junto com a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores, a novo marco do gás, mas a gente ainda precisa desdobrar isso no Estado, Guilherme e São Pedro. Há contratos padrões a serem liberados para a indústria fazer a adesão, então, ainda há pendências nesse sentido e que a gente conta aí com o desenvolvimento e o andar desse tema que é muito relevante para nós. Sobre a expansão da rede de fornecimento de gás natural, eu tive a oportunidade de ver agora a apresentação aqui de São Pedro, mas foi objeto até de um ofício que a FIENG fez ao governo para saber qual que é a previsão de expansão de rede no Estado, porque os investimentos para os próximos anos, porque a maioria, a gente viu aqui, é muito pouco o gasoduto que tem, muito pouco possibilidade de chegar o gás até onde tem muita indústria demandando para a sua expansão. Pode passar a próxima, por favor? Bom, então, a agência reguladora, eu já citei aqui, é uma questão que a gente, por quê? Há um conflito de interesse à empresa estatal que hoje a regulação é feita pelo próprio Estado. Então, a gente precisa que o PL 2274, cujas comissões aqui já aprovaram, a gente precisa saber se realmente a Segov devolveu para essa casa essa análise para que seja dado o andamento da incorporação das atividades de gás pela Arçai. Bom, quais são os resultados esperados? É autonomia e independência para a regulação, porque você imagina, se a empresa do Estado e o Estado que regula, tem algo errado. Então, a justificativa é esse conflito de interesse, isso eliminaria esse conflito de interesse com uma agência autônoma. No nosso entendimento, falta transferência sobre as repassas das penalidades que o consumidor paga hoje para o sofridor e a questão da alta taxa de retorno de investimentos, ali calculada em torno de 10%. Então, assim, o governo regula uma empresa que é dela mesmo, então isso não... E essa é uma ação simples que depende da Assembleia. Pode passar a próxima, por favor? Sobre a abertura do mercado livre de gás, que eu também já comentei, foi feita a consulta pública lá pela Sete, 24, sobre a minuta do contrato padrão de distribuição, Guilherme. e as contribuições foram enviadas, mas o contrato ainda não foi publicado pela Sede. Então, esse é um ponto que eu gostaria que depois o Guilherme falasse, por quê, e se há um prazo para isso, porque é muito importante que seja feito esse contrato padrão adequado para facilitar o processo do consumidor fazer adesão ao mercado livre. Como o Sr. Pedro bem citou, hoje o consumidor compra, 24 horas depois ele já tem o processo todo concluído, mas a questão do mercado livre é muito importante. Quando se abre o mercado, então aumenta a competitividade. E é importante falar que a gerência de economia lá da FIEMG, ela fez um estudo que mostra que juntamente com uma análise que a Abrace fez, a Associação dos Grandes Consumidores, de que há uma demanda reprimida em torno de um milhão de metros cúbicos de erro. E uma pergunta que nos foi feita, Sr. Pedro, uma vez, qual que é o percentual de tarifa que aumenta o valor de demanda do consumo? O que você falou, precisa de ter o consumo para ter o gás. Então, fica aquela questão que a gente coloca sempre que o ovo ou a galinha é o gasoduto que vai onde está o mercado ou vai o gasoduto e tem o mercado lá. Mas há um estudo que mostra que 1% de redução da tarifa poderia aumentar em 0,04% o PIB do Estado. Inclusive, você pode diminuir a tarifa a partir do momento que você aumenta o volume. principalmente onde você tem rede construída, se aumenta os consumidores, automaticamente você pode reduzir a tarifa, porque o investimento já foi feito na rede. Exatamente. Então, a gente tem essa questão, onde você vai, que ponto que o consumidor aumenta e desliga algum energético ou troca um energético dele por gás. são questões que, no nosso caso, nesse ponto específico, o que a gente precisa é que a sede libere o contrato padrão para adesão. Eu não sei se já está liberado. Pode passar a próxima, por favor. A revisão tarifária extraordinária, eu já falei, o objetivo óbvio é reduzir o custo da tarifa de distribuição, o processo está em andamento, essa consulta pública, então, ela já deve ser aberta e essa última etapa para a questão do custo de capital e em 23 do 12, que é sobre a receita requerida. A receita requerida começa, abre para contribuições dia 23 de dezembro e aí nós vamos passar o Natal e o Réveillon trabalhando em cima para enviar contribuições para a gente ter o objeto ali que é reduzir o custo da tarifa de distribuição para a GASMIG. Então, da GASMIG para o consumidor. Então, o impacto é muito grande, a gente viu no primeiro gráfico que a tarifa média do gás no Estado de Minas Gerais é a maior do Brasil atualmente e isso impede que aumente-se a demanda e o consumo do gás no Estado. Próximo, por favor. Essa questão, o presidente Pedro que citou que a expansão da rede de fornecimento de gás e mostrou, então, somente 40 municípios possuem a rede de gás natural atualmente da GASMIG. A FIENG em maio desse ano mandou um ofício ao governo de Estado e aí Guilherme oficialmente a resposta não chegou que é exatamente o plano de expansão de gás no Estado que, se não me engano, é essa apresentação feita pelo seu Pedro há pouco. E tem uma demanda reprimida, o próprio presidente Pedro citou aqui, enorme no Triângulo no Norte e no Centro-Oeste do Estado. a gente tem indústrias e tem demandas, mas a gente tem a questão da rede, da distribuição. Então, a gente aguarda a resposta oficial, que deve ser essa que foi apresentada aqui pelo seu Pedro, do plano de expansão da rede. E o que a gente espera? É atendimento da demanda reprimida. O próprio seu Pedro já citou aqui, ampliação dos negócios da gasmiga, a gente viu o mapa de Minas ali, quase todo branquinho ali, com muitas possibilidades, e tornar o setor de transporte mais transparente. Então, qual que é a justificativa desse ponto que a gente levantou aí como sugestão de desenvolvimento do mercado de gás no Estado? Que é exatamente construção de novos gasodutos, aumentar a capilaridade da rede no Estado, promover mais investimentos e abrir o mercado para livre concorrência efetivamente. Então, a lei 14.134 de 21, que foi sancionada pelo presidente da República em abril desse ano, que é o novo marco legal do gás, é uma etapa importante, o gás natural é sem dúvida nenhuma a oportunidade de desenvolvimento dessa indústria do gás natural, a transição energética, como foi bem colocado aqui, já citado, tanto pelo Guilherme quanto pelo seu Pedro, a questão da crise energética mundial, especialmente aqui nós tivemos a crise hídrica, estamos ainda superando agora, mas as termoelétricas estão despachadas ainda e vão ficar assim até pelo menos dezembro, e nós sabemos que esse custo é repassado no final das contas para o consumidor, porque a Petrobras, por exemplo, que daria um reajuste agora de 200%, depois de muita conversa, o senhor Pedro sabe disso, a Begás parece que vai ser 50% a partir do ano que vem, ainda bem que a Gasmig tem uma parcela pequena de descontratação, então isso deve fazer com que não eleve ainda mais a tarifa da Gasmig, e nós acreditamos muito que esse mercado tem muito que crescer, tem muito que ser impulsionado e tem muita demanda reprimida aqui no Estado, mas para isso precisamos de ter uma transparência, uma regulação independente, precisamos de ter mais redes construídas aqui no Estado, e nós acreditamos que com isso e com o contrato padrão que o Guilherme deve comentar aí da liberação desse contrato para o consumidor livre, ter uma tarifa de TUSG específica e outros pontos que são bem conhecidos, a gente vai poder ter uma expansão aqui no Estado, tanto da Gasmig, quanto benéfica para os consumidores, aumentando a concorrência e reduzindo a tarifa. Próximo. Os impactos econômicos, isso é muito importante, o que que acontece se a tarifa da Gasmig hoje, que está nessa situação de ser a maior do país, reduz o consumo e muita indústria poderia estar substituindo energético por gás natural e ainda está importando COC no seu processo produtivo, por exemplo. Então, ela inibe a demanda do gás natural pelos setores industriais e aí são grandes players que estimam que tem um milhão de metros cúbicos por dia reprimido em função desse preço elevado. Então, aquelas propostas que eu apresentei anteriormente, de uma agência reguladora, um contrato padrão para o consumidor fazer a opção da livre concorrência, de comprar o gás, uma tarifa de transporte específica para ele e toda a expansão da rede, todas aquelas propostas proporcionariam uma ampliação de negócios pela GASMIG, muito bem já explanado pelo seu Pedro, aumento de competitividade da indústria, reduzindo o custo final de produção, geração de emprego e renda no Estado, aumento de arrecadação tributária e de exportações e potencialização do crescimento econômico. Então, as tarifas praticadas atualmente prejudicam o crescimento. Isso é estudo da nossa gerência de estudo econômico da FIENG, de 0,6% a 1,2% do PIB de Minas Gerais e todos os agentes econômicos perdem. Então, nós temos 11,2 bilhões estimados de perda de faturamento para a indústria por causa desse cenário todo que a gente colocou. Todas as dificuldades também relatadas pelo seu Pedro, questão do gasoduto de transporte, questão das regras atuais, toda a questão da Petrobras, ainda monopólio e muitas questões já colocadas aqui dificultam. Então, 90,2 mil é a redução de empregos que deixa de se criar empregos em função dessa demanda reprimida. 1,9 bilhão de redução potencial de renda. Tudo isso tem os cálculos feitos lá pela nossa gerência de estudos econômicos. potencial receitas tributárias em torno de 411 milhões que deixam de ser recebidas e 1,3 bilhão de potencial redução de exportações. Então, todas essas proposições, todos esses encaminhamentos que a gente comentou aqui, a gente acredita que poderia alterar esse cenário e é o que a gente torce para que a gente consiga ampliar o caminho da privatização, sim, porém, com uma tarifa fechada, cujo resultado vai ser dessa consulta pública e em patamares que sejam viáveis para que a indústria realmente possa substituir energético e usar mais o gás nas suas plantas. Pode passar, por favor. É isso, eu agradeço pela oportunidade, conto com o apoio, parabenizo essa comissão e conto com o apoio aqui dessa casa para dar os encaminhamentos que dizem respeito especialmente à questão da agência reguladora, da questão da privatização, do encaminhamento, seja por mudança, da lei existente e para que a gente tenha a indústria competitiva e possa gerar renda e emprego aqui nesse Estado. Agradeço. Obrigado, senhora Tânia Amara, que aqui representa a FIENG, o seu presidente. Primeiramente, eu já pediria à consultoria que a partir dessa exposição aqui feita pelo representante da FIENG e transforme todas as demandas e todos os questionamentos ali em requerimentos para que essa comissão possa demandar junto às secretarias respectivas, e já está aqui o secretário adjunto, para que essas respostas e esses esclarecimentos sejam enviados aqui para a comissão e também lá para a FIENG de onde foram demandados. e já peço ao secretário adjunto que agilize lá junto à secretaria para promover essas respostas. A senhora me chamou atenção, principalmente, já havia falado no meio da exposição e agora no final, essa demanda reprimida de um milhão de metros cúbicos de gás e que isso poderia, se fosse utilizado, estaria gerando enormes receitas, aumentando o emprego, lucros, enfim, todo mundo sairia ganhando. Hoje, qual é o custo do metro cúbico e quanto seria o ideal para que esse consumo de um mais um milhão pudesse acontecer? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas o preço atual é sabido. O preço atual está R$ 2,77. A tarifa média, no caso aqui, em torno de R$ 2,70. Mas, assim, na época que foi feito o estudo, teria que se ter uma redução bem significativa para que se atingisse essa meta aí de... Então, não há um patamar definido que poderia ser... Entendi. Não, porque quando se foi feito esse estudo, a tarifa da GASMIG nem era a mais alta do Brasil ainda. É porque incorporou o custo da... Inclusive, tem um fato que eu vou lembrar. Eu sempre estive muito preocupado, inclusive, o Flávio me ajudou em certas horas de... Nós temos de três, três meses, a atualização do preço, que é para baixo ou para cima. Quando veio primeiro de maio, logo no início da pandemia, ano passado, teve uma queda, se eu não me lembro, de 12% no ciclo que ia ter dos três meses anteriores, que seria primeiro de maio. Tinha um diretor na GASMIG que chama Antônio Tovar, que era do BNDES, que estava emprestado a CEMIG, e se colocaram lá. E ele queria aumentar o preço do gás em 5%, mesmo a Petrobras dando 12% de desconto no preço, naquele ciclo de três meses. E eu queria dar um desconto no mercado de 8%. Então, você vê, nós tínhamos uma diferença de 13% aí na mesa. E o Guilherme lembra disso. E eu consegui convencer a secretaria, o Reinaldo, o presidente da CEMIG, da minha proposta de 8%. Eu falei, não, pode, vamos fazer 8%. E ele disse, não, mas diz que você vai quebrar a empresa. O Tovar vendia essa ideia. E eu tenho um troféu que logo aprovou essa tarifa no dia, no outro dia pediu demissão e eu tenho um e-mail falando que eu ia quebrar a GASMIG. Aí, foi coincidência, nesse ano, eu subi o lucro da GASMIG de 164 para 228 milhões, pode você ver. Então, houve um aumento do consumo quando... Esse aumento, então, é o seguinte, é o caso do veicular. Esse congelamento de preço, hora nenhuma nós deixamos de ter o mesmo lucro, por quê? Nós dobramos o consumo de veicular esse ano, o consumo no início do ano era 60, 70 mil metros por volta, estão chegando a bater 140 mil. então, o que é que nós temos de fazer? A rede está aí, entendeu? Aumentar o número de consumidores, aumentar o número de empresas. Paralelo a isso, a gente é tanta coisa assim, que a gente vai acabando esquecendo, nós estamos preparando para Minas Gerais um gás que vai chamar gás verde, que seria, com a pega ecológica. Onde que a GASMIG vai trabalhar em cima da metade da margem que ela recebe hoje? A Secretaria da Fazenda vai diminuir o ICMS de 18% para 9%, por quê? A partir do momento que a Secretaria é ótima, ela não recebe ICMS sobre carvão mineral nem vegetal. Por exemplo, que a gente vai substituir, dois produtos. Então, ela vai começar a receber uma arrecadação de 9% em cima de que não recebe nada. Só para te dar um exemplo, tem dois clientes nossos que estão ligados na rede hoje, só dois. Cada um consumiria um milhão de metros cúbicos a mais com esse gás, que é substituindo o carvão mineral e vegetal. Um é a Gerdau e o outro é os eminas. Aqui na região de Matosinho, Sete Lagoas, o setor de cal e cimento tem o potencial de consumir mais dois milhões. Então, você está falando aqui, rapidinho, a gente está falando de duas vezes mais o consumo da GASMIG hoje, que tem o potencial. Eu acredito que a GASMIG no mercado livre, privatizada, ou que seja 51%, nós temos, a história do GASMIG pode mudar muito, entendeu? Eu acho que nós temos um potencial que, enquanto você vai aumentar o volume, nós vamos comprar mais barato, nós vamos vender mais barato. esse que é o objetivo nosso, entendeu? Então, é um potencial muito grande. E por isso que, assim, sempre eu consegui, nessa briga que eu tive lá dos 5% e 8%, o Fraivo ficou do meu lado, me ajudou, entendeu? Então, o governador também, Zema, sempre me apoiou nessas coisas, a secretaria também ficou do meu lado, entendeu? Mas foi uma vitória difícil, mas nós tivemos. E, eu acho, igual eu acabei de falar, se não for mais barato, vai ficar entre os 5% mais barato de Minas Gerais no próximo ciclo. Isso você pode ter certeza. Mesmo que se a gente tiver de comprar os 600 mil da Petrobras, como os 2 milhões é no preço antigo ainda, que é, que está atrelado a petróleo, não está a gás, a gente vai ter uma boa, a perspectiva para Minas Gerais para o gás é boa. Obrigado, presidente. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário de Junto, o Guilherme, que ele tem um compromisso daqui a pouco e vai ter que se retirar antes. Pois não, secretário? Obrigado, deputado. Queria trazer aqui algumas respostas e já fazer as minhas considerações finais também sobre um ponto colocado pelo senhor na explanação do presidente Pedro em relação às modelagens, se é uma abertura de capital com manutenção do controle ou com a perda do controle. Claro que nós, inicialmente, sempre desejamos a perda do controle e passar, de fato, a administração da empresa para a iniciativa privada. O estudo em ocorrência no momento é considerando um contexto em que nós não temos, até o momento, autorização legislativa nem ambiente para obtê-la. Como o presidente Pedro tanto colocou aqui, o que nós deixamos, não é, presidente? É o apelo ao senhor presidente dessa comissão e aos demais deputados para que nos apoiem nesse processo de privatização da empresa. Em relação a Tânia, Tânia, a minuta do contrato padrão para o mercado livre já está praticamente finalizada com as considerações da consulta pública e ela vai ser publicada em breve. Em relação à revisão tarifária, os prazos já haviam sido comunicados a FIEMG foram inclusive acordados com a FIEMG e com a GASMIG previamente e o nosso compromisso se mantém para que de fato a gente tenha uma tarifa mais módica ao consumidor final e mais justa também sem prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da empresa e o que o Pedro coloca é isso, a redução da tarifa ela não traz prejuízo à empresa, muito pelo contrário, ela aumenta a base de consumo, a estruturação do tubo e isso é benéfico. Em relação ao plano de expansão de gás no Estado, se nós não respondemos formalmente com certeza será respondido, mas eu coloquei esse ponto em reunião com a equipe da FIEMG, na verdade o que estamos fazendo na revisão tarifária é revendo também o plano de investimentos da empresa, então de modo oficial, hoje nós não temos o plano de expansão para o próximo ciclo tarifário porque ele compõe na verdade uma das etapas dessa revisão tarifária, em janeiro nós teremos. O que o Pedro traz é uma previsão de expansão da empresa e que poderá ser incorporado nessa revisão tarifária, nesse ciclo de revisão tarifária, caso a tarifa comporte, mas como ele colocou, existem N variáveis ali e o que nós queremos é levar o gás para todos os rincões de Minas Gerais e uma vez que isso seja saudável, sustentável, que os novos consumidores possam aportar ali a sua parcela adequada para manter a concessão saudável para todos, inclusive para os consumidores existentes, claro que a companhia e o Estado regulador acatarão todos os pedidos. E por fim, deputado, sobre o projeto de lei, ele é de iniciativa do Executivo, se ainda está na Secretaria de Governo, eu vou pedir internamente celeridade para que seja respondido, a SEDE já fez a sua manifestação técnica sobre os pontos colocados pela consultoria da Assembleia, é um projeto de nosso interesse, é boa prática do mercado, deputado, que a regulação do gás ocorra por uma agência reguladora, porque a agência tem algumas autonomias que a administração direta não tem. É claro que o que eu posso dizer é que nesse governo, a regulação do gás, ainda que esteja na administração direta, tem sido feita seguindo essas boas práticas de mercado, a SEDE tem um diálogo muito próximo com a GASMIG, com os consumidores, o processo é transparente, é de escuta, é participativo, então nós também temos muita tranquilidade sobre a forma como ele ocorre. Como nós não podemos pensar só no hoje, temos que pensar no médio e longo prazo, é nosso desejo que isso saia da SEDE, vá para a SAE, para que o mercado sinta confiança, para que na privatização o investidor sinta confiança que a sua empresa será regulada por um ente autônomo, independente, então nós não temos nenhuma vaidade em permanecer com essa competência na Secretaria, muito pelo contrário. Nosso objetivo de privatização, de desestatização, não é gerar caixa para a SEMIG, nem gerar caixa para o Estado, é que o serviço público seja bem realizado, que o cidadão, iniciativa privada, consumidor, o taxista, possa ser bem atendido pelo gás natural no Estado. Esse é o nosso objetivo. O caixa, o recurso da venda, ele é um objetivo secundário, o objetivo inicial da desestatização, da privatização da gasmig, elevar de fato um gás a um preço módico a todo cidadão do Estado. E aí, deputado, agradeço mais uma vez esse trabalho da comissão. São diversos assuntos aqui trazidos. Nós já tivemos a oportunidade de vir falar de outros estatais. Estamos à disposição para vir falar das demais que ainda não foram colocadas na mesa. É muito importante que todo cidadão tenha informação de qualidade, possam participar nesse debate, para que, quando seja o momento da decisão, da desestatização, todos estejamos tranquilos e, minimamente, todo o esforço prévio para que as vendas, as privatizações sejam feitas, foram precedidos de estudos, de debate, de informações de qualidade. Nesse sentido, mais uma vez, parabenizo e agradeço a oportunidade. Secretário, o adjunto Guilherme Augusto Duarte de Farias, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e, considerando o seu pedido para poder deixar a audiência pouco antes, em razão de outros compromissos. A partir de agora, o senhor fique à vontade para se retirar e muito obrigado. E nós também já estamos caminhando para o encerramento e eu gostaria de passar a palavra para o presidente da GASMIG, o senhor Pedro Magalhães, já com o último questionamento e, assim, o senhor já faça as suas considerações finais. Hoje, a GASMIG tem recurso para implementar todos aqueles gasodutos projetados para o futuro? Esse primeiro gasoduto que liga a região do Vale Paropeba, nós temos um compromisso com a sede, com o agroregulador, de construir 200 mil, chegar a 200 mil residências até 2027. Aí nós pegamos nós mantivemos compromisso até 100 mil e vamos pegar esses 100 mil e vão aplicar o recurso na construção desse gasoduto. Agora, o restante do investimento teria de vir da abertura de capital mesmo, entendeu? Cerca de uns 2 milhões. Uma alternativa, se ficasse sem o governo a GASMIG sem tirar o lucro da GASMIG durante 4, 5 anos, também viabiliza o investimento. Você não constrói um gasoduto desde com um ano, nem com dois, nem com três. Temos um gasoduto com esse triângulo, antes de começar hoje, vamos fazer o gasoduto. Tem projeto já começando a andar, projeto, licitar e fazer a obra, você pode colocar um espaço de 4, 5 anos. A gente tem capacidade de devidamento também, financiamento, até a saúde financeira muito boa, entendeu? Perfeito. Pergunta se o senhor tem mais alguma consideração, já estamos caminhando para o encerramento. Não, só agradecer esse convite que está aqui, entendeu? Um debate muito bom, esse debate aqui, entendeu? Onde que está o órgão regulador, a GASMIG, a empresa que vende, e o maior consumidor, a FIEMG, entendeu? E a Assembleia Legislativa que é a Casa do Povo, a Casa de a gente procurar o entendimento, entendeu? Eu acho que nós conseguimos juntar essas quatro peças que são importantes, não só no GASMIG, mas para Minas Gerais, entendeu? Então, deputado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês e estou sempre à disposição para trazer informações para vocês, de tentar trazer o melhor para Minas no setor de gás. Obrigado, presidente. Consulto a senhora Tânia Maria Aparecida Costa Santos, se deseja fazer a argumentação das suas conclusões para o encerramento. Mas não tive jeito. Agradecer a oportunidade, agradecer o senhor Pedro, novamente, pelo debate, rico debate, agradecer ao deputado em nome do presidente Flávio Rosca e resumir que a indústria aguarda ansiosa por mais gasodutos, a tarifas módicas e possibilidade de expansão aqui no estado de Minas para gerar muito emprego e renda para o estado. Agradecer mais uma vez pela oportunidade e parabenizar essa comissão aqui pela promoção do debate. Agradeço a presença aqui de todos nessa audiência pública. Faço questão de nominar novamente o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário-adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, aqui representando o secretário Fernando Passalho de Avelar. Agradeço a senhora Tânia Mara Aparecida Costa Santos, gerente de energia da FIEMG, aqui representando o presidente da federação, o senhor Flávio Rosco, e a presença do senhor Pedro Magalhães Bifano, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre essa importante empresa prestadora de serviços aqui no nosso estado. E percebemos que temos que encontrar alternativas para que ela possa chegar, aliás, o seu produto possa chegar ao maior número possível de mineiros. Hoje eu acredito que nós estamos chegando a um número bem reduzido e a nossa meta é fazer com que isso seja corrigido e que o gás seja fornecido a um preço adequado e em quantidade suficiente para o desenvolvimento do nosso estado e também para o atendimento do consumidor residencial. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundem seus desdobramentos quando forem disponibilizados poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos em especial dos convidados que aqui estiveram dos servidores da Assembleia que pelo trabalho prestado possibilitaram que essa audiência acontecesse determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É uma boa tarde.